Olá, crianças do segundo ano! Hoje é 10 de vocês. Vamos com mais uma aula de língua portuguesa que você vai acompanhar com o seu livro lá na página 26. A página 26, ela traz a oitava questão que pediu pra que você copiasse a frase e no lugar da figura você escreveria o nome, só que no aumentativo. Então acompanha aí a correção, acompanha a escrita, sem esquecer acento, sem esquecer que início de frase, letra maiúscula. E também sem esquecer da pontuação, né? O pontinho final no final da frase. Então vamos lá para a letra A. Letra A. O gatão está no telhado. O macacão se equilibra no galho. O coelhão fugiu rapidamente. Letra D. O tigrão subiu na árvore. E A, nona questão, você vai preencher esse quadro colocando o diminutivo e o aumentativo. Então vamos acompanhar aí. Pai. Pai. Paisinho. Paisão. Mãe. Mãezinha. Mãezona. Garoto. Garotinho. Garotão. Garota. Garotinha. Garotão. Menino. Menininho. Meninão. Menina. Menininha. Meninona. Amigo. Amiguinho. Amigão. Amiga. Amiguinha. Amigona. Então vamos para um conteúdo, o uso do tio. Muita atenção para entender bem direitinho esse conteúdo. Crianças, quando escrevemos, usamos vários sinais que podem modificar o som dessa palavra. Um desses sinais é chamado de tio. O tio, ele é utilizado nas vogais. A e O. E o tio, ele não é um acento, ele é um sinal. As vogais que recebem o tio, elas se juntam com outras, que são os casos. Temos agora, vamos realizar a atividade na página 27. Você vai responder aí junto comigo. Então vamos começar com essa parlenda. Rei capitão, soldado ladrão, moça bonita do meu coração. Vamos lá à segunda questão. Que palavras rimam nessa parlenda? Então temos capitão rima com ladrão, ladrão rima que termina com coração. Temos aí capitão que termina em ân, ladrão que termina em ân e coração que também termina em ân. A terceira questão. Quais outras palavras poderiam ser usadas nessa parlenda? Então vamos lá procurar palavras que tenham essa terminação. Então tenham aí algumas sugestões de palavras que tenham essa mesma terminação. Ação, chão, dedão, balão, bolão, baião, avião, chefão, cartão, comilão, barracão, chimarrão. Então essas são palavras que apresentam a mesma terminação. Agora lá na página 28, você vai responder e já eu volto para conferir as respostas. Então na sexta questão você separou aí as palavras de acordo com a sua terminação? Então vamos conferir aí. Acompanha. Palavras com terminação ân, irmã, rã, lã, romã, rolimã. Palavras com terminação ân, gavião, portão, fogão, feijão, macarrão. Palavras com terminação âns, irmãos, mãos. Palavras com terminação âns, cães, capitães, mães. E palavras com terminação onns, caminhões, botões e corações. Como falei para vocês, nem sempre as palavras terminadas com inha e inho estão no diminutivo. Como por exemplo, cozinha e vizinho. Agora temos o aumentativo. Nem todas as palavras com a terminação ân estão no aumentativo. Então a quinta questão, ela pediu para você marcar um x naquelas palavras que estão no aumentativo. Quais as palavras que você marcou? Janelão, sorvetão, latão, panelão, camisão e espelhão. As palavras canção e melão, mesmo tendo essa terminação, elas não estão no aumentativo. E vou deixar para vocês responderem aí a página 29 e a página 30. Lembrando que a página 30 você vai responder até a oitava questão. Porque a nona questão, ela é um ditado. E vamos realizar esse ditado na próxima aula. Nossa aula fica por aqui. Um beijinho, meus amores. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.